Todo mundo falou Fala, mas não tem problema não Que o nosso amor Era frágil demais O amor que a gente tem pro som automotivo Que não era capaz Três bordas Mas não ouvi ninguém Sabe por quê? Que não quer nosso bem Eu acho assim, você tem que valorizar mais o som automotivo Que o cara trabalha rara pra montar seu som E dá um trabalho grande, né mãe? Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você S10 Tormento 2024 E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Eita menino Vai meu parceiro proprietário Júnior Tormento Manda uma loução pra sua esposa Eliane E sua filha Yasmin Pode dançar menino Vem da cinta E quando o mundo falou Que o nosso amor Era fechou demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Não ouvi ninguém Não ouvi ninguém Eu me dediquei Quando eu sou eu te Eu te amo Eu te amo